A partir da próxima segunda-feira, o uso de máscaras será obrigatório no transporte público de São Paulo. Maria Carolina Paz está no terminal Bandeira para saber se os passageiros estão se protegendo dessa forma que o governo quer. Agora é exigência, agora é lei, agora não tem mais conversa. O que o governo vai fazer se o pessoal não usar máscara no trem e nos ônibus? Estão usando máscara sim, viu, por aqui. André, o que o governo vai fazer? Primeiro advertir as empresas e depois multar num valor de 3.300 reais. Quem fiscaliza a população, os passageiros, são os funcionários dos ônibus. Esse decreto vale a partir de segunda-feira, está sendo publicado hoje no diário oficial aqui do nosso município, mas a partir de segunda-feira, 4 de maio, passa a valer. Mas é muito impressionante, muito bom da gente olhar e registrar aqui como as pessoas já estão se prevenindo, já estão usando as máscaras no dia a dia, no transporte público. Eu mesmo, André, estou usando a máscara nesse momento aqui, por justamente estar em contato, estar muito próxima dessas pessoas, de eu ter também essa prevenção, respeitar a minha vida e a vida do próximo, assim como também a minha equipe está toda de máscara aqui. A gente mostra uma dessas filas aqui no terminal Bandeira. Esse ônibus, acaba de sair a funcionária que estava higienizando. Esse foi um dos decretos que logo no começo dessa pandemia foi feito pelo governo do estado que os ônibus deveriam ser higienizados antes e depois, no começo da linha e no final da linha. Esse ônibus chegou aqui, ele vai lá para o terminal Varginha, na zona sul de São Paulo, sai do centro e conecta com a zona sul. É um ônibus importantíssimo na cidade de São Paulo, um ônibus biarticulado, por isso entraram dois funcionários da limpeza para conseguir higienizar todo esse espaço e que os passageiros consigam viajar com mais segurança. A gente percebe, André, que tem uma movimentação maior aqui no terminal Bandeira. Eu fiz ao vivo algumas vezes aqui durante esta pandemia e posso relatar para você que o movimento aumentou sim por aqui. Inclusive, essa fila, que é uma fila grande para esse horário durante a pandemia, era para ter um menor fluxo de pessoas, mas que sim, as pessoas estão mais na rua. Esse decreto, então, ele vale a partir de segunda-feira. Passageiros devem usar as máscaras e quem vai fazer a fiscalização é o próprio funcionário da empresa. Tanto esses funcionários que ficam aqui na plataforma orientando os passageiros, quanto o cobrador e o motorista. Eles podem falar, olha só, você está sem máscara, não vai poder entrar. Se os fiscais do governo encontrarem pelo menos um passageiro sem a máscara, aí sim a empresa será advertida e depois multada em R$ 3.300,00, se essa determinação continuar sendo descumprida. André, a gente vai ficar toda manhã aqui no terminal Bandeira, acompanhando essa movimentação dos passageiros. Olha só, vem mais gente aqui, vou pedir para o Rincon me mostrar. Olha só, isso mesmo, Rincon, vamos mostrar esse detalhe. O motorista já está preparado de máscara para se prevenir, respeitando a vida dele e respeitando a vida dos outros. Um senhor entrando também. Olha só, cinco passageiros chegando e eles também usando as máscaras, pessoal vindo correndo ali e também todos usando as máscaras. André, tem um bom fluxo aqui porque eles descem no metrô e aí conseguem essa conexão com os ônibus que se deslocam para toda a cidade de São Paulo. Vamos ficar aqui acompanhando essa movimentação. Maria Carolina. Muita gente usando máscara muito positivo no combate ao coronavírus. Oi, André. Segunda pessoa que está entrando no ônibus sem máscara. Aí o seu lado, no seu lado esquerdo. Entrou um homem e agora entrou uma mulher. Então eu queria deixar claro, a partir de segunda-feira vai caber ao funcionário do ônibus fazer essa diferenciação? Ele vai ter que advertir a pessoa? É isso? E a segunda começa a valer, né? Isso mesmo. São os próprios funcionários aqui da plataforma, da empresa, que ficam auxiliando. Isso vale tanto para CPTM quanto para os metrôs e os ônibus intermunicipais. Eles vão ter que auxiliar, vão ter que orientar o passageiro que ele deve usar a máscara. Já a empresa, quem fará essa fiscalização são os fiscais do governo. É. Olha, a primeira questão que tem que se colocar... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez muita gente até se incomode com essa pergunta que eu vou fazer. Mas você viu aí no terminal o pessoal pelo menos vendendo máscara? Porque a pessoa que chegar em cima do horário... Nesse eu não vi não, viu André? Não viu? Porque de repente pode ser uma alternativa, o cara chegou, esqueceu a máscara e comprou no terminal. Mesmo a pessoa nos criticando, dizendo... Ah, André, é legal. Mas eu posso contar para você. Olha só, algumas experiências que eu já tive. Eu pego o transporte público todos os dias para voltar para a minha casa depois do trabalho. Eu saio ali da Barra Funda, onde fica a Record TV, faço a baldeação na Sé. Ali na Sé entram muitos ambulantes que vendem as máscaras dentro do transporte público no metrô. Eles entram ali e eles trafegam muito pela linha azul vendendo as máscaras. Também já percebi muita gente do lado de fora, tanto do metrô quanto dos terminais. Pessoas tanto vendendo na mão quanto nas barraquinhas também. Eles colocam no chão ali. E eu percebi que tem todo um esquema, né André? Porque muitas delas, elas são embaladas individualmente, essas máscaras. A gente também foi essa semana lá para Suzano, na região metropolitana de São Paulo. E lá a nossa equipe flagrou algumas pessoas vendendo as máscaras na frente ali da estação de Suzano. André? Curiosidade, Maria Carolina Paz. O pessoal que está vendendo máscara dentro do metrô e da CPTM, estão pedindo quanto via de regra? Não sei se você já chegou a ouvir ou perguntou. R$ 5,00 cada máscara. R$ 5,00 cada máscara. Pode ser uma alternativa? E o pessoal compra, viu André? Porque ontem eu peguei ali na Céu, o metrô, e eu fiquei impressionada no vagão que eu estava, a quantidade de pessoas que comprou a máscara. Fica aí também um alerta para o nosso governo, né? Porque está tendo uma procura muito grande pelas máscaras, principalmente essa máscara de pano, que é a recomendada que a gente use. Também tem muitas pessoas que estão fabricando, aproveitando esse momento para ganhar uma renda extra, aí, costurando essas máscaras de pano. Eu peço desculpa que eu estou colocando a mão aqui na lateral, tentando ter todo o cuidado possível. Minha mão está higienizada, mas é pelo eu estar falando, a máscara começa a cair. Mas fica aí um alerta, né? Muita gente fabricando, quem sabe fazer de uma forma melhor essa venda dessas máscaras, André? Tá certo, Maria Carolina Paz. Então, só para você encerrar aí da sua participação no Terminal Bandeira, a respeito desse assunto das máscaras que se tornam obrigatórias o uso no metrô, CPTM e também nos ônibus, dá o resumo aí a partir de segunda-feira, então, e a responsabilização será da empresa, o que para mim parece algo descabido. A pessoa entra dentro do ônibus, entra dentro de um trem, sem máscara, o cobrador e o motorista já tem que ficar responsável. Para chegar, meu companheiro, põe a máscara, faz favor. Senão o que? Ele não vai arrancar com o ônibus? Aí, se o governo do estado, através dos seus fiscais, identifica que o sujeito não está usando máscara, ele vai multar a empresa de ônibus? Tem que multar o cidadão, ué. Pois é. Ué, que isso? Pois é, uma situação complicadíssima. Resume aí, Maria Carolina Paz. Segunda-feira, então, em todo o transporte público de São Paulo. Exatamente, a partir de segunda-feira, 4 de maio, tanto os ônibus intermunicipais, quanto os rodoviários, que são fiscalizados pela Arte SP, metrô e trem. Esses serão obrigatórios o uso de máscaras, pelos passageiros e pelos funcionários das empresas. Os funcionários que ficam na plataforma, também o cobrador e o motorista, eles têm a obrigação de orientar o passageiro que deve usar máscaras. Concordo com você, pode causar uma certa confusão, mas vamos buscar a maior compreensão possível, nesse momento, de ambos os lados, tanto dos passageiros, quanto também dos motoristas. Porque esses estão sujeitos, se eles trafegam com passageiros sem máscaras, e a fiscalização do governo encontra esse ônibus ou metrô pela cidade, essa empresa será advertida, e se o erro continuar, aí sim, uma multa de 3.300 reais. André.